Me sinto dentro de uma lata de sardinha. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, bebi tanto vinho que eu tô até meio de fogo. Ô, cadê o Moacir, gente? Já tá Alves. Já foram dormir? Andréia, você descansou, né? Gente do céu, as montanhas estão branquinhas. Olha isso lá. Alergia acaba comigo. Sol maravilhoso, ó, sem luz. Eu tô branca que nem um leite. Aqui, ó, gente, é tudo plantação de uva, mas... Tava falando mesmo, é uma das maiores regiões. Aqui é uma das maiores plantações de uvas da região. Do Japão. Ah, do Japão? Olha! A única coisa que eu quero, sabe? Ah, eu comprei uma garrafa de presente pra dar pra minha amiga amanhã é aniversário dela. E eu não sabia o que comprar. E já que a bicha é cachaceira, eu resolvi dar um vinho pra ela. Meu Deus do céu, que calor é esse, não? Deus santo! Parece que não é estar no Brasil. Né, o Sam? Tá quente, né? Ai, você não tá com fome? Ainda não. Ah, nós vamos passar pra... Vou filmar e tirar foto do Monte Fuji pra Ivani. Que a Ivani gosta do Japão. Ela tem muita saudade da infância dela com os japoneses. Né, Ivani? Tá vendo? Hum!